Música Estamos na avenida Hugo Frey, a informação que recebemos de um acidente ao chegarmos aqui, constatamos a veracidade da informação. Não sabemos ao certo o que aconteceu, a informação que nós temos, essas duas estudantes, pelo jeito, iam atravessando a faixa e acabou havendo a colisão com quem ia com a motocicleta, a informação que nós temos. Agora o pessoal tem que tomar muito cuidado na faixa de pedestre, viu gente? Eu não estou dizendo que seja esse caso, mas o pessoal está entrando de uma vez na faixa, não levanta a mão, na faixa a pessoa tem que parar, levantar a mão, só quando o veículo parar é que você vai atravessar. O pessoal está entrando de uma vez e olhando para o veículo, a pessoa parar, e acaba acontecendo os acidentes. Não estou dizendo neste caso aqui, tá? Mas eu estou só dando um alerta enquanto a gente vai acompanhando o socorro, temos duas pessoas aqui sendo socorridas, as duas estavam atravessando a faixa, as duas estavam atravessando a faixa, quando houve a colisão de bicicleta, com a informação que chegou para nós. Outra coisa, a bicicleta, o pessoal entra de uma vez com a bicicleta na faixa, montada na bicicleta para atravessar. O que tem que ser feito? Descer da bicicleta, levantar a mão, para depois atravessar, tá? Com a certeza. Então as pessoas não estão fazendo mais isso. Não são todos, e não estou dizendo que seja esse caso, não sabemos ao certo o que aconteceu aqui. Mas muito tem acontecido isso. Montada na bicicleta, entram de uma vez na faixa, montado. E acaba aí o acidente acontecendo, tá? Então estamos aqui acompanhando o trabalho. Vamos levantar as informações. Estamos aqui, olha só, a vítima sendo colocada aqui. Uma preocupação, colisão, né, moto. Então a suspeita de fratura no braço esquerdo já desce aqui. A outra já está em cima da maca. A polícia militar chega no local, tá? Chega no local. E essa faixa aí também tem que ser repintada com urgência, viu? Ela está bem apagada essa faixa aí. A vítima vai sendo imobilizada aqui. Vamos acompanhando esse acidente que aconteceu. Informação que temos. As duas jovens atravessavam a faixa, estavam de bicicleta. Não sei se estavam montadas ou não estavam montadas na bicicleta. Não sabemos isso. Mas houve uma colisão com a moto e acabou atingindo as duas, tá? O importante nesse momento é o quê? É torcer para a recuperação das duas. Acabou acontecendo uma fatalidade no acidente, tá? A pancada foi forte também, porque a moto ficou bem destruída na frente. A parte da frente da motoneta, né? Ficou bem danificada. Então, é importante enfatizar que essas vítimas foram, houve um atropelamento, praticamente posso dizer assim, tá? E agora a primeira, uma já está na maca, agora a outra vítima na maca. Quero parabenizar o trabalho do SAMU, né? A dedicação, o empenho. Realmente um trabalho fantástico. E, então, nós temos duas vítimas já. Informações, o pessoal fica preocupado mesmo, né? Duas jovens estudantes, uma fatalidade acabou ocorrendo, tá? O acidente acontece. Ninguém vai entrar de uma vez na faixa, porque quer, ninguém vai, né? Então, não tem a série, a bicicleta que elas estavam, a informação que chega para nós. Tá? Olha aí. A informação que chega para nós. E, neste momento... Vamos acompanhar, então, o trabalho, a informação que nós temos, que elas estavam, então, na bicicleta. Então, nós temos o rapaz da bicicleta, está sentado ali, a informação que nós temos. Mas é uma fatalidade. Volto a informar o seguinte, ninguém vai entrar de uma vez, porque quer. Muitas vezes, um descuido, tá? Só que a gente alerta, tem que tomar cuidado com isso, né? E, as motocicletas, carros, chegar perto da faixa, já tem que dar uma parada aí. É um pouquinho antes, começar a reduzir a velocidade. Mas aconteceu, o importante agora, nós torcermos pela recuperação das vítimas, né? Aqui, tanto o condutor da motoneta, a condutora, que tem estado de choque, como também as vítimas, né? Dessa colisão. Então, volto a informar, o acidente é considerado grave, sim. Não é... A informação que nós temos, o acidente que aconteceu aqui na Avenida do Frei, acabou tendo duas pessoas feridas neste acidente. Nós vamos acompanhando o trabalho, o trabalho já praticamente concluído. E, neste momento, vamos acompanhando as unidades de resgate, né? O pessoal. E mais duas vítimas, então, de atropelamento. Agora, as vítimas vão ser levadas até o Hospital Regional. Então, o Hospital Regional faz uma avaliação melhor, tá? Para saber. Quando a gente fica muito preocupado, né? A fratura é uma questão de recuperação demorada. Tem a questão da cabeça. Se bateu a cabeça, a gente fica preocupado também. Tá? É uma... Tudo isso é uma questão de preocupação. Mas vamos torcer. Ter a melhora dessas duas jovens, que tudo dê certo. Imagina o coração da família, da mãe, dos parentes. Né? Não é fácil. E fatalidade, viu? O condutor da motocicleta também está em estado de choque, triste, né? Com o que aconteceu. Temos aqui a GCM, a Polícia Militar, dando apoio. A GCM também dando apoio. Que é a Guarda Municipal, sempre atuando nas ocorrências também. Apoio. Quero parabenizá-los. Olha aí, ó. É... Esse é o condutor da motocicleta. Vai recebendo atendimento também aqui. É... E vamos saber se vai ser levado ao hospital regional ou não. Nós temos aí, então... É... Duas vítimas de acidente. Três, na realidade, que o condutor da motocicleta também sofreu escoriações, ferimentos. Não sei se tem fratura também. Luchação. Pelo jeito, estão inobilizando parte do braço ali. Um suspeito de fratura também, tá? Por o que observamos daqui. Que coisa, hein? Acidente. Muitos acidentes aconteceram, têm acontecido, né? Nesses dias. É... Isso é muito preocupante. Vamos ir acompanhando, então, esse trabalho sendo realizado. E... Mostrar esse trabalho, a dedicação, o empenho... Por parte da... Da equipe do SAMU. A motocicleta ficou aqui dando. Ficou bastante a parte da... Então, imagina o impacto no corpo, na bicicleta, né? Também. É... Das vítimas aí. E agora, neste momento, vamos acompanhando, então, o trabalho já sendo realizado. E... Podemos informar que... As vítimas estão recebendo o atendimento aqui. E já vão se deslocar até o hospital regional. Então, gente, atravessar a faixa tem que parar. Levantar a mão. Não estou dizendo nesse caso, mas eu vou aproveitar para fazer um alerta. Para. Levanta a mão. O veículo parou, atravessa. Não a parou. Deixa passar, depois você vai. De bicicleta, desce da bicicleta. Levanta a mão. E atravessa. E os condutores, para chegar perto da faixa, tem que realmente reduzir a velocidade. Não estou dizendo nesse fato que aqui não temos muitas informações. Só sabemos que houve uma colisão aqui. Estou aproveitando só para passar um recado, um alerta às pessoas. Então, está certo? Porque muitos acidentes têm acontecido. Então, fica um alerta aí. Mais uma vez, a equipe do SAMU. Parabéns. A equipe do SAMU. Há muitos anos, aqui no município de Ariquemes. Ariquemes foi o primeiro município a ter o SAMU, tá? Foi o primeiro município. Inclusive, de Paraná, está sendo implantado agora o SAMU. Fazemos imagens aqui. Vamos mostrar. Olha a motocicleta aqui. Estou mostrando aqui. E vamos acompanhar, então. O trabalho por parte da equipe do SAMU. O trabalho já sendo feito. E vamos lá. Já concluído o trabalho. Vamos acompanhar agora o deslocamento para o hospital regional. Na sequência. Vamos fazer o trabalho aqui para mostrar o socorro. E levantar informações do estado de saúde também das vítimas. Agora sim, a equipe do SAMU. Chegando aqui no hospital regional de Ariquemes. Você observa, né? Não para. O hospital regional não para. A equipe de socorristas, o pessoal. Realmente numa dedicação, no empenho. Então, UPA. Os profissionais da UPA. Do hospital regional. Sempre com dedicação, com empenho. E podemos mostrar o trabalho sendo feito. E, neste momento aí, temos o motorista também. Também está assustado também. Está de choque. Uma fatalidade acaba ocorrendo. A pessoa fica realmente abalada. Que em acidente é brusco. Algo realmente que... Nós vamos agora às três vítimas entregues. E vamos com informações do SAMU. Positivo, Elito. O SAMU foi acionado. Apareceu um acidente de moto com bicicleta. Na avenida Hugo Freire. Chegando ao local, estavam três vítimas. Duas crianças e um adulto. As crianças estavam ao solo. Onde uma delas estava com o apoio do pai dela. Já lá no local. Porque eles moravam perto do ocorrido. Ao atendimento. Uma das vítimas. Visivelmente estava com fratura. Em membro superior esquerdo. Com desvio de membro. Foi feita a imobilização com tala. Com ataduras. Confeccionado a tipoia no local. E a imobilização correta do paciente. E a outra menina. Ela estava no solo. Com escoriações em faz. E desconforto abdominal. Também foi realizado. Todas as imobilizações cervicais. Franchamento dos mesmos. E o adulto. Estava em pé no local. Bem desorientado. Foi feito o acompanhamento dele. O segundo estava com dores no braço também. E foi feita a imobilização. Para prevenir todas e quaisquer fraturas. E os três foram encaminhados ao hospital regional. O condutor da moto. Possível fratura no punho, né? Possível. Possível fratura no punho. Porém sem desvios aparentes. Mas mesmo assim é feito todo o procedimento. O Chivo não conhece? O Chivo. Eu, Osmário. O doutor Rafael Valente. E enfermeira Maurício.